salve salve galera br eu acredito que você em algum momento da tua vida você já teve problemas com telas azuis no windows antigamente era tela preta mudou a cor mais o problema continua nesse vídeo falar da famosa tela azul que dá quando você troca o processador e altera os núcleos lá no ms config se você já passou por isso nesse vídeo você vai conseguir resolver esse problema de forma muito fácil a tela azul ela dá por vários motivos um dos problemas a tela azul pode ser o próprio windows o próprio software você instala às vezes um programa mal intencionado ou até mesmo um vírus ou apenas o sistema operativo corrompe na hora da atualização por exemplo e acaba dando aquela famosa tela azul na hora da inicialização outro motivo também que acontece bastante é o hardware eu já tive muitos problemas com hds causando telas azuis também hds são componentes são periféricos frágeis numa falta de energia eles acabam riscando criando os famosos bad blocks justamente às vezes numa pasta importante do do windows o que faz causar a tela azul daí você precisa substituí-lo por isso que eu substituí todos os meus hds por ssds que são bem menos problemáticos mas esses problemas também pode ser causados por problemas na memória ram muito comum também no meu caso esse problema aconteceu depois que eu troquei o processador e fui lá no ms config reprogramar o meu windows para que ele reconhecesse todos os núcleos no meu processador às vezes você tem um processador de dois núcleos e vai substituir por um processador de quatro núcleos quando você substitui você consegue inicializar o windows tranquilamente porque o windows está reconhecendo apenas dois núcleos o processador antigo já quando você vai no ms config depois a troca do processador e tenta alterar para usar todos os núcleos do futuro processador daí que vem a dor de cabeça bom pessoal bora lá então resolver este problema ok vamos resolver este problema de tela azul se porventura você trocou o teu processador e não alterou o ms config eu recomendo você executar este comando antes que o teu computador lhe entre em tela azul já se você substituiu o teu processador por um processador melhor com mais núcleos e alterou ms config ele entrou na tela azul vamos resolver este problema aqui também o windows ele salva todas as informações aqueles caches relativos ao nosso antigo processador quando nós vamos alterar o ms config com o novo processador vai dar erros de encontro de informação entre os processadores o processador antigo que está salvo na memória do windows e o novo processador por isso nós temos que resetar todas as memórias como memória ram memória do processador as que estão salvas no windows o cache que está salvo no windows nós precisamos limpar para que o windows reconheça o novo processador você pode utilizar o novo processador sem modificar o ms config mas você não vai estar tirando proveito de toda a potência o desempenho daquele processador novo está te oferecendo porque você está utilizando as informações respectivas do processador antigo para resolver este problema de tela azul após troca do processador e alteração no ms config nós vamos abrir o cmd cmd executar ele com prompt de comando isso no teu computador executando windows caso o teu computador esteja já na tela azul eu já vou passar os próximos passos nós vamos digitar esse comando bc dedite espaço barra delete value espaço abre chaves default fecha chaves espaço truncate memória vamos copiar esse comando que vai ficar disponível abaixo para vocês e vamos colar no prompt de comando e dar um enter vocês vão ver que a operação foi concluída com o êxito depois disso você vai reiniciar o teu computador e vai voltar no ms config config abrir o ms config ir inicialização do sistema opções avançadas vocês vão ver que ele está marcado aqui os quatro núcleos do processador no teu caso ele vai pedir para marcar os outros núcleos no teu caso se você tinha dois núcleos e você colocou um processador de quatro núcleos ele vai aparecer os outros quatro núcleos aqui já disponíveis para você estar marcando se o teu processador tinha quatro núcleos e você colocou um processador com oito núcleos ele vai estar disponibilizando esses outros oito núcleos aqui portanto tudo relativo à memória que é salvo no próprio windows você precisa executar esse comando limpar a memória para que novos parâmetros sejam criados e salvos agora eu vou mostrar para vocês quando você já trocou o processador modificou o ms config acabou entrando na tela azul e recuperação nós vamos fazer agora na tela de recuperação para vocês verem como é fácil também se você já trocou teu processador alterou as configurações o ms config você vai tentar reinicializar o teu sistema ele vai dar a tela azul e vai voltar para a tela de reparo automático aqui você vai clicar em opções avançadas ou você pode clicar aqui na opção continuar o Windows isso em alguns casos ele corrige como por exemplo em atualizações mas o nosso caso nós vamos clicar em soluções de problemas as opções avançadas tem várias opções de reparo deste problema nós vamos descer até a última opção que a prompt de comando se você quiser tentar outras opções primeiramente como por exemplo problemas de correção problemas de inicialização desinstalar atualizações ou restauração do sistema você pode tentar se você quiser tentar outras opções antes você pode tentar se você quiser mas pelo prompt de comando a certeza vai ser bem rápido nós vamos clicar em prompt de comando depois que você abrir o prompt de comando você vai digitar bcdedit espaço barra default value espaço abre chaves default fecha chaves espaço truncate memória e vai dar um enter a partir disso você já pode voltar retroceder e continuar a inicialização do Windows normalmente você verá que o problema será corrigido basta apenas este comando já se o teu problema é que você não for qualquer outro como por exemplo software mal intencionado instalado vírus ou até mesmo atualizações ou periféricos como por exemplo HD memória real até mesmo um pendrive que você tenha colocado eu recomendo você verificar tudo isso já se o teu problema é que você trocou o processador e alterou as configurações no MS config esse vídeo servirá perfeitamente para você desculpe pela demora o tamanho do nosso vídeo mas eu quero que fique bem esclarecido aqui para vocês e que vocês consigam resolver este problema de forma coerente vamos te pedindo por aqui se inscrevam no canal ative a notificação para estar recebendo vídeos novos compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e não esqueça de deixar aquele fantástico like até mais galera velho tchau 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 o